Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas e a sua equipa. E começava por dizer que no documento de estratégia orçamental para 2014-2018, o Governo defende a continuação da chamada Conselhação Orçamental, ou seja, da política de empobrecimento que foi seguida nos últimos três anos no âmbito do memorando da Troika. O Conselho de Finanças Públicas subscreve esta opção ideológica do Governo, afirmando logo na introdução de parecer aquilo que já foi lido aqui, mas eu vou ler novamente e cito, a necessidade de prosseguir na rota de Conselhação Orçamental é indiscutível. Obviamente que não é indiscutível e residindo a soberania no povo e não nos mercados e nos seus representantes, é natural que o povo em qualquer momento possa definir o que é que pretende relativamente a estas trajetórias, ou seja, discutir se quer isto ou se não quer isto. Pelo menos é o nosso entendimento do que é a democracia, a soberania reside no povo e o povo tem todo o direito de discutir estas questões. Mas a professora Teodora Cardoso, na sua intervenção, e aliás o relatório do Conselho de Finanças Públicas, não fala das pessoas. Não fala das pessoas. Mas é necessário, neste momento, lembrar as consequências desta política que o Conselho de Finanças Públicas subscreve na vida das pessoas. E vou lembrar-lhe que nos últimos três anos, no âmbito do programa da Troika, se destruíram meio milhão de postos de trabalho. 600 mil portugueses foram lançados na pobreza. Mais de 200 mil portugueses foram forçados a emigrar. Liquidaram-se mais de 100 mil micro e pequenas empresas. Encerraram-se em massa serviços públicos, principalmente nas zonas do interior do país, com consequências muito negativas, principalmente para populações mais idosas. Degradaram-se as funções sociais do Estado na saúde, na educação e na segurança social. Enfim, estas políticas tiveram resultado extremamente negativo para as pessoas, para o povo português. E, aliás, os portugueses disseram, nas últimas eleições, o que é que pensavam do dia 25 de maio, o que é que pensavam destas políticas, rejeitando-as liminarmente, penalizando ou dando aos partidos que levaram a cabo esta política e que teram, nos últimos três anos do Governo, o pior resultado sempre na história da nossa democracia. Os dois partidos que levaram a cabo estas políticas de empobrecimento e exploração dos portugueses foram, nas eleições, penalizados com o pior resultado de sempre, quer tenham concorrido em conjunto, quer separadamente. Portanto, o povo português rejeita este caminho, quer discutir este caminho e é lamentável que o Conselho de Finanças Públicas considere que esta rota de consideração orçamental, na linha daquilo que tem sido o morando da Troika, é indiscutível.